Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PASSE 2019-2021 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer agora a questão 38. A questão diz assim, na imagem a seguir são observados os principais elementos que constituem o olho humano. O cristalino é uma lente gelatinosa classificada corretamente como... Então, se você for ver, o cristalino está aqui. Então, eu coloquei aqui do lado os tipos de lente convergente e os tipos de lente divergente. Para você responder a essa questão, você tinha que ter em mente o formato das lentes. Então, olha só, se você for ver a córnea, a córnea é nessa forma aqui. Qual é a desses seis tipos de lentes que mais se assemelham a essa aqui? A bola é o côncavo convexo. Então, eu posso dizer que a córnea pode ser considerada uma lente côncavo convexo. Mas ele quer saber o cristalino. O cristalino é esse cara aqui. Qual é a figura que mais se assemelha a essa lente aqui? É uma lente biconvexa. Então, a resposta é a letra c, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.